Rico Melquides e Bill Araújo trocam alfinetadas durante conversas sobre comida, ignorante O Rico ontem a gente falou que ele está chateado com o Bill e o Rico está numa agora Eu acho que eu gostava antes do Rico que explodia e deixava claro que ele estava pé da vida Agora o Rico está fazendo umas brincadeiras, ele está meio que tretando no meio da brincadeira Sabe aquela brincadeira meio tóxica? Ontem passou na edição do programa, até comentei Ele e Aline que ficaram lá, não sei o que você é falsa, não sei o que você está com inveja Falando que eles realmente pensam então de brincadeira, aquela brincadeirinha com fundinho de verdade O que tem tudo para dar muito ruim, o Rico tem feito isso E o Rico está chateado com o Bill porque o Bill pediu para a Marina, foi para a Marina? Foi O Bill pediu para a Marina, para a Marina falar com o Rico para ele parar com aquelas brincadeiras Certo? Porque o Rico, foi para a Lina eu acho, não sei se foi para a Lina ou para a Marina Enfim, porque o Rico tem umas brincadeiras que o Bill não tem gostado e o Bill tem pedido para ele parar Que é fazer cócegas, que é ficar pegando no negócio dele, entendeu? Coisa que pode ser configurado como algo muito mais grave A gente sabe, imagina se fosse um homem fazendo numa mulher, por exemplo, o caos que não estaria internet com razão Com razão, tá? Não estou falando que seria um caos aleatório, não Um caos com razão Então essas brincadeiras do Rico, o Bill não tem gostado Só que de vez em quando o Bill dá uma risadinha e tal, meio que para não parecer muito chato Mas ele não tem gostado, ele tem falado sério para o Rico que ele não tem gostado E agora o Rico está chateado com o Bill por conta disso Porque segundo o Rico, é maldade Ele usou essa palavra Ele falou que é maldade do Bill fazer dessa forma Tipo, ficar rindo na hora da brincadeira E depois falar que não gostou com outras pessoas Só que, preciso aqui ser muito justo O Bill já falou com o próprio Rico sério que não gosta E o Rico continua, entendeu? Então o Rico, eu acho que ele não está levando isso daí totalmente de uma forma legal Não está agindo de verdade aqui Quando ele fala que o Bill não falou para ele Porque tem vídeo, o Bill falando para ele parar de fazer esse tipo de brincadeira, tá? Então, só essa introdução para a gente ler a matéria aqui, ó Na cozinha da sede na fazenda Durante a madrugada de hoje Rico, Melquiedes e Bill trocaram algumas farpas Durante uma discussão sobre a quantidade de alimentos enviados pela produção do reality show Ao confinamento todas as terças-feiras Após Aline Mineiro dizer que a produção diminuiu a quantidade de manteiga enviada para a sede Rico Melquiedes se dirigiu à dispensa Pegou um pote em que o nome de identificação parece ser açúcar E reclamou Ó, gente, isso aqui não é muito É sim, rebateu o Bill Araújo Na minha casa é só eu, Bruno e minha mãe A minha mãe compra 5, 6 quilos Aqui não tem nunca, opinou o Rico Melquiedes É sim, você acha que você está na sua casa? Disse o BBB21 O Bill Gente, vocês não entendem de compras Cutucou o Bião Bill Araújo não curtiu o afrontamento do Pião E lembrou que mora sozinho desde quando era menor de idade Ah, não faço Eu moro sozinho desde os meus 17 anos Mas é só para você, entendeu? Eu faço compras Faço compras com a minha mãe E entendo o que dá e o que não dá Disse o Rico Ah, você entende? Você não entende nada Debochou o Bill Na sequência Rico começou a fazer algumas contas De quantos dias daria o alimento E concordou com a afirmação de Bill Sobre ter o suficiente Pelo fato da dispensa ter reposição semanalmente Ó, desde quando aqui dá Ah, mas é 7 dias, né? Não é mais 10 pessoas É porque, gente, pelo amor de Deus, né? Vai diminuindo o número de pessoas Obviamente eles vão diminuindo o número de comidas Que eles mandam lá para dentro, né? No início, aquelas cestas da Aurora Viam cheio de linguiça Cheio da salsicha da Aurora Agora a Aurora manda menos comida Óbvio, né, gente? A gente está falando Tem 10 pessoas Num programa que começou com 21 pessoas Né? Então, ó Não interessa Você está num reality show Isso é justamente para você jogar Tem que dividir Mas a gente não divide porque não quer Alertou o Bill É verdade, tá certo, Bill Disse o Rico Entregou as fichas Eles jogam assim justamente para a gente brigar Disse o Bill Aline Mineiro concordou com o Bill Araújo Lembrando que os peões da Fazenda 2021 Não costumam parar para discutir A divisão de alimentos da dispensa A gente nunca parou para dividir real as coisas Ó, pede desculpas Pediu o Bill Araújo Desculpa, mas você é muito ignorante, entendeu? Às vezes machuca Mas beleza, tá certo Desculpa, esqueci que aqui tem câmeras Pegando a sua ignorância Rebateu o Rico Ainda bem que eu estou sendo eu Cutucou o Bill Super ignorante E gritou o Rico Mano, eles começam Meio que brincando E terminam brigando, entendeu? Se você ver o vídeo Você vai ver como que é Você vê que às vezes o Rico Ele fala meio que num tom de brincadeira Mas você vê que ele pega pilha Igual ontem aquela brincadeira Dele com a Aline Que eles começaram Estava brincando Ele estava até com uma faixa aqui no cabelo Ficava jogando a faixa Para um lado e para o outro Brincando Só que depois a Aline foi lá fora Chorou Aí a Aline chorou Foi grossa com a Marina A Marina foi lá dentro Falar com o Rico O Rico também começou a reclamar da Aline Então é aquela brincadeira bem tóxica Eu não curto isso daí Eu acho assim Quando eu estou falando sério Quando eu estou bolado Eu estou bolado Eu estou falando sério Quando eu estou brincando Eu estou brincando Eu não gosto de brincadeira Com fundinho de verdade Se tem uma coisa que eu discordo É do ditado Toda brincadeira tem fundinho de verdade Eu discordo plenamente Eu odeio brincadeiras Com fundinho de verdade Eu se eu estou brincando Eu estou brincando É palhaçada É zoeira É jogar no ventilador É bobeira mesmo Sem nenhum objetivo De mandar um recado Quando as pessoas Elas usam brincadeirinhas Para você mandar um recado Tipo assim Ah você está com inveja Está falando de tom De brincadeira Mas aquilo que realmente Você quer passar Aquilo que realmente Você quer falar Eu acho que é um debochezinho E tal É uma maneira covarde De você falar aquilo Que você pensa Sem sofrer as consequências Porque se a pessoa Chegar e falar assim Nossa mas você falou Que eu tenho inveja Você fala Não Eu estava brincando Entende Então muita gente Que usa o deboche Que usa essa Essa cutucadinha Essas brincadeirinhas Com fundinho de verdade Para passar um recado São pessoas Covardes Essa é a palavra Isso é covardia Porque é aquela forma De você mandar um negócio Manda mensagem De uma forma Um pouquinho Subentendida Um pouquinho na brincadeira Se a pessoa Chegar e falar assim Poxa você falou De mim Você me chamou de falso Você me chamou de ignorante Você me chamou de invejoso Qualquer coisa Não Estava só brincando É uma maneira De você falar Aquilo que você pensa E não sofrer as consequências Disso Covardia É o nome disso Tem gente que chama De deboche De brincadeira Eu chamo isso de covardia Tá certo Tanto é Volto a dizer Que ontem Na brincadeira Da Aline E do Rico Os dois ficaram chateados Embora na frente Os dois estavam rindo E a mesma coisa Que o Bill E o Rico Embora os dois Acabaram discutindo Mesmo entre eles Mas os dois Também Usando disso Pra De certa forma Falar sem falar Sobre aquilo Que eles estavam sentindo Vocês entendem? É uma coisa um pouco Subentendida A Aline Ainda opinou Que o modelo Poderia deixar o jogo Feliz Por não ter mudado Com a pressão Do confinamento Tipo A Aline falando Bill Você pode sair daqui Tranquilo Sorte de quem Consegue Ser a pessoa mesmo Quem não conseguir Se lasca todinho Bill por sua vez Encerrou o assunto Deixando claro Que todos os participantes Precisam saber O que fazer Para não serem Desmascarados É Quem não consegue Segurar o B.O. Se lasca todo Principalmente Que passa de vilã Para bom moço Pessoal Dá no meu lombo Mas pelo menos Eu sou eu Respondeu Aline Principalmente Para quem passa De vilã Para bom mocinho Finalizou Bill Falando alto Em direção A Rico Melquides Tá aí então As provocações As cutucadas Tem tudo pra dar Muito ruim Tchau 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 Tchau